Agora eu falo pra você que oito amigos morreram em um acidente entre dois carros na Geo 415 em Goianápolis, na região metropolitana da capital goiana. Eles foram velados em conjunto. A cerimônia aconteceu na segunda-feira, dia 8, na cidade de Teresópolis. A informação das seis mortes foi confirmada pelo Hospital Municipal ainda no domingo. As duas outras vítimas vieram a falecer na segunda-feira. Aqui estão as vítimas o Bruno dos Santos, de 13 anos, Cláudio Delmondes, de 19 anos, Richard Souza, de 19 anos também, Giliardes Alves e Maxwell Dias, de 20 anos, Leandro Lopes, de 21 anos, Guilherme Viana, de 27 anos e Caruinho Dornelis, de 32 anos. Foram as oito vítimas desse acidente fatal em Goianápolis no domingo.